Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos aqui à comunidade Gerando Vidas. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu venho aqui para falar sobre uma relação de oportunidades, é uma quantidade até bem elevada, de uma ação que nós faremos aí com atendimento presencial. Lembrando que na ação presencial nós atendemos os candidatos que estão com encaminhamento do Gerando Vidas, ok? Somente os candidatos estiverem com encaminhamento do Gerando Vidas e que o nome esteja lá na prancheta, lá dos nossos voluntários que estiverem lá no portão de entrada, na recepção de entrada, aonde for a nossa ação. Então vamos lá, pessoal. Eu vou falar as vagas e os conjuntos de requisitos de cada uma das vagas e depois vou dizer como é que você vai se inscrever. Vaga para auxiliar de serviços gerais. Essa oportunidade de auxiliar de serviços gerais é para uma empresa que presta serviço no aeroporto. Tanto na parte de cozinha, quanto na parte ali interna do aeroporto. São 38 vagas para auxiliar de serviços gerais, o salário oferecido é de R$ 1.439,00, mais todos os benefícios. É necessário que o candidato tenha o ensino fundamental completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Agente de atendimento. Agente de atendimento é uma espécie de recepcionista. São 35 vagas. É necessário que o candidato ou a candidata tenha o ensino médio completo e fluência em inglês. É um inglês intermediário, né? Porque vai trabalhar na hora do aeroporto, então tem muito turista, né? E de outras nacionalidades. O salário oferecido para a gente de atendimento é de R$ 1.882,00, mais todos os benefícios. Auxiliar de cozinha. Auxiliar de cozinha também é para essa empresa que presta serviço no aeroporto. É necessário que o candidato tenha o ensino fundamental completo e experiência anterior na função. Essa experiência pode ser informal, ok? O auxiliar de cozinha são 15 vagas. O salário oferecido é de R$ 1.316,00, mais os benefícios. Agora eu vou falar as vagas para uma rede hoteleira. É uma rede hoteleira famosa, que todo mundo conhece, que é a rede Windsor, né? Então vamos lá. Garçom. Garçom, eles estão com 23 vagas em aberto. Agora está chegando a época do carnaval, então abriu bastante vaga aí para a rede hoteleira. É necessário que o candidato tenha o ensino médio completo e experiência anterior na função. Se tiver o inglês, será considerado um diferencial. Salário médio do garçom é de R$ 1.800,00, mais uma série lá de benefícios. Enfim, atrativos lá que tem. Para quem trabalha em hotel. Comim. Comim são 25 vagas. É necessário que o candidato tenha um ensino médio completo e que tenha experiência na função. O Comim é auxiliar do garçom, né? Então você que já trabalhou nessas grandes redes aí, como o Outback, como a Parme, né? Você que é jovem, né? Que já trabalhou nessas empresas. É uma ótima oportunidade. O salário oferecido de Comim é na faixa de R$ 1.400,00, mais os benefícios. Recepcionista de hotel. Então, é necessário que o candidato ou a candidata tenha o ensino médio completo e que tenha o inglês, pelo menos, o intermediário. O salário é na faixa de R$ 2.000,00, mais os benefícios. São 12 vagas para recepcionista de hotel. O mensageiro de hotel também, né? Da rede Windsor. É necessário que o candidato tenha um ensino médio completo. Habilitação B de bola, definitiva, né? Carteira de habilitação. E tem o inglês intermediário. O salário é na faixa de R$ 1.400,00, mais os benefícios. Ajudante de bar. É necessário que o cara tenha experiência anterior na função. O salário do ajudante de bar também está na faixa de R$ 1.400,00, mais todos os benefícios. São 9 vagas para ajudante de bar. E barman são 5 vagas. É necessário que o candidato tenha experiência como barman, devidamente registrado na sua carteira. Aí o salário já vai negociar direto na entrevista, caso seja aprovado. Todas essas vagas aí, pessoal, elas fazem parte da nossa ação que nós faremos, que terão essas duas empresas aí já para fazer a avaliação, né? Com cada um desses candidatos. Ok? Então, como é que você vai fazer? Você vai olhar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Vai estar lá o link de cadastro para você fazer a sua inscrição. Você vai clicar no link. Agora é assim. Tá? Não precisa ir mais em site nenhum. Você vai aqui, vai clicar no link. Vai preencher o cadastro. A primeira pergunta do cadastro é qual o código da ação? Tá? E aí você vai colocar 1 0 4 Código da ação 1 0 4 Ok? Se você errar o código da ação, a gente nem nem chega para a gente aqui, a gente nem vai verificar o seu cadastro. A gente só verifica os cadastros que estão preenchidos corretamente e que já comecem lá com o código correto, né? 1 0 4 Tá bom? Aí você vai preencher. Esse cadastro vem para cá. Nossos voluntários vão verificar quem está no perfil e dentro da quantidade de vagas oferecidas. Quem tiver tudo ok, já vai receber o encaminhamento aí para participar da entrevista. Tá legal, pessoal? Então, não se esqueça. Aqui na descrição do vídeo tem o link para a inscrição aqui para você fazer o seu cadastro. E o código é 1 0 4. Pessoal, até a próxima. Que Deus abençoe.